Olá caçadores e caçadoras sejam muito bem-vindos muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje vou estar trazendo aqui para vocês dois animais muito bacanas dois troféus lindos que eu consegui jogando pelo Xbox consegui um tempinho né dentro da minha dificuldade de conseguir jogar no Xbox eu consegui um tempinho para jogar uma partida multiplayer com alguns parceiros e valeu muito a pena foi bacana conseguir dois troféus maravilhosos para minha coleção e vou trazer também alguns outros abates mais interessantes que ocorreram nessas caçadas estavam comigo nessa caçada não todos no mesmo dia mas estavam comigo o Alessio João Batista Cláudio e também o Jares pessoal muito obrigado a todos vocês pela participação muito obrigado pelo carinho obrigado obrigado pela parceria valeu mesmo e salve também para o João Batista Oliveira para o Everton Meira e para o Elias Gamer vocês também rapaziada muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela pela participação vamos começar o vídeo de hoje e aqui eu já aproveito já me despeço agradecendo a todos vocês pelo carinho pelo apoio obrigado pela participação de sempre obrigado pelo like obrigado pelos comentários palavras de apoio incentivo muito obrigado fiquem sempre com Deus até uma próxima oportunidade a gente se encontra no próximo vídeo abraço a todos até lá e esse aqui é um alce level 5 olha o troféu dele que maravilhoso 260 314 é um alce level 5 que o Cláudio encontrou no meu mapa e aí eu fui ajudar ele a a encontrar esse animal porque ele avistou tava bem longe e foi muito bom e lindo o animal e conseguimos chamar atenção do animal sem espantar para facilitar o disparo o e tome o e foi disparo bom perdeu sangue rápido tiro muito bom pulmão e troféu garantido e aí o caçador junto com o seu troféu lindão diamante de alce lindo troféu parabéns Cláudio belíssimo animal e tá aqui a cento e oitenta e oito metros nossa troféuzão bonita e é aquele pardo lá bonitão sabe e só levanta a cabeça porque a sete milímetros porque a sete milímetros é uma arma universal praticamente praticamente não ela é uma arma universal no jogo hoje a sete milímetros caça em todos os mapas né mas todo mundo aí com alerta com alerta com alerta com alerta e a fila da mãe o sol 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 a fila da mãe baixou a cabeça na hora que eu ia tirar o cara eu ia tirar do peito dele baixou a cabeça na hora mas não atirou não né não eu deu tempo de cancelar o disparo eu vou pegar uma fazer a máquina de lavar lá da outra casa lá eu mudei para uma casa vizinha aí tomou no peito deu pulmão perdeu vida rápido deu pulmão e vamos ver se vai dar diamante essa bolezura o level quatro cara pô mas tá muito bonito troféu dele o caramba deu um vacilo agora de iniciar o que dá o som como diz os caras então são bonitos mas matei as três cabra e aí que eu abati não tava mais longe eu fui do céu que tava mais longe não marquei onde era que tava recolher o trem as outras caras ó diamante a belezura no coração caramba level 4 level 4 de diamante vai que espetáculo olha o troféu aí 480 o mínimo cara ele tinha quatro ele ele tinha é o mínimo do de troféu dele para diamante a 481 380 deu 498 mas ele tinha 500 e pouco de troféu foi igual a osso do Cláudio cara é muito difícil não dar diamante é que eu não lembrava qual que era o qual que era o diamante mínimo dele para a taxa termina para para dar diamante nossa que da hora peguei uma capa da montanha melânica e ele ainda na carreira aqui ela morrida ó soma dos comprimentos está um lado maior que o outro lado tem 90 o outro tem 92 comprimento das pontas 130 131 circunferência 93.9.23 9.22 tá bom cara não tá perfeita não mas tá bonita galhada dele tá muito grande cara bom cara que show de bola o primeiro viado das montanhas diamante e aqui no x-box e o da venci o desafio do João foi tava que distância e cara eu acho que é 130 metros mais ou menos eu acho e cadê ela agora se for uma level 8 aí para ficar bonito beleza tem uma 7 2 7 3 7 4 7 e é cinzenta pela cor dela parece cinzenta mais uma level 7 a de 8 é mítica caramba quanta onça velho nossa tudo junto cara ela tem duas mítica as duas míticas acho que olha a quantidade cara eu tô gravando aqui cara depois eu mostro você a quantidade de onça que tem esse lado aqui cara a reprodução poder nossa cara é cinzenta aquela clara aquela que eu falei que eu falei que é mais clara lá lá uma level 4 sim a mística outra mítica outra mítica nossa umas três míticas juntos e aí tá de frente para cá de frente tô correndo a direção dele para ver se ele vai vir para mim é intensivo intensivo assovia e aí a galera assoviau que assoviau foi a grande e aí e aí eles lá estão atrás do morro, vamos ver se vêm para cá nossa diamante ah glória aí sim belezura caramba level 2 diamante cara você falou que você não achava, eu achei no seu mapa aqui caramba eu achei um, achei um até meu mapa tem fatura glória que da hora eu vou matar o meu agora eu vou matar o meu agora ele ta vindo ali ah que da hora um lugar limpo um lugar limpo bonitinho aqui fazer um cadarão só desses cabritos morreu 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 pegar um lugar escuro não é raro raro napolitana bonitinha ela eu acho ela bonitinha para caramba ah não é raro 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 é o troféu dela é o 208.7 ah de 200 de 200 eu vou taxidermizar ela porque aqui no xbox eu não tenho ela ainda um coelho um coelho albino que da hora que da hora que da hora nossa cara branquinho branquinho nossa velho nem sabia que existia deixa eu dar uma olhada ver se não tem outra mas eu nem quero se tiver diamante também eu não quero não agora eu só quero aquele albino ali mas deixa ele sair ali que eu quero ver ah é albino mesmo aí é branco branco da cor da neve errei errei ah não acredito que eu errei errou não morreu morreu ai caramba ele começou a se mexer eu achei que ele nunca tinha errado ele ficou ficou ele ficou se debatendo se estribuchando ah que da hora eu vou colocar ele aqui na grama aqui que eu acho que ele vai parecer mais bonito olha branquinho branquinho ele é bem de branco mesmo aqui vai ficar acho que será que tem leucisco desse bicho é só se for isso né só se for leucisco aqui na grama verde vai ficar mais bonito caraca o bicho parece uma galinha é albino cara nossa que lindo cara que belezura ainda acertei dois spars nele e não 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 confirma não deixa eu ver se eu consigo fazer o cachorro ah mas já ta confirmado não ah saí da tela pra mim ta ali pra mim ta ali é porque eu não saí da tela ainda nossa cara senta ai cachorro pelo nome de Deus ai eu quero tirar uma foto ai que da hora branquinho 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 essa neve é lindo demais valeu cara valeu Jair brigadão mesmo cara ah nossa agora vamos atrás daquele porco leve ao máximo lá e você acha é mesmo mano tem que tirar esse bicho tem que tirar esse bicho tem que tirar esse bicho então vamos lá tchau tchau